E aí, amigos do Aviação Sem Mistério, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para o segundo vídeo da série Boeing 727. Em primeiro lugar, quero agradecer a Total Linhas Aéreas, principalmente na pessoa do comandante André Pessoa, que nos possibilitou e nos permitiu que a gente fosse lá gravar, né? Também quero agradecer muito a tripulação do Total 5681, comandante Eric, primeiro oficial Domingues e o engenheiro de voo Lima Filho, que nos receberam muito bem e nos deram toda a estrutura, todo o conhecimento para que a gente pudesse filmar. No vídeo de hoje, você vai ver um bate-papo ali, uma apresentação da cabine de comando do 727, feita pelo comandante Eric. E nos vídeos seguintes, você vai ver a preparação para a partida, partida e decolagem. Então, seja bem-vindo ao segundo vídeo da série Boeing 727, o Cadillac do Céu. Aí, meus amigos, olhem só a diferença da cabine de um 737 mais novo, de um avião mais novo, para esse avião que é um clássico. Aqui no primeiro plano, a gente pode perceber o posto de trabalho do Flight Engineer, que hoje está sendo conduzido pelo Lima Filho. E aí a gente vê aqui o painel de comando do Flight, que carinhosamente a maioria dos flights apelida de penteadeira, não é não, Lima? É a penteadeira do Flight. E ali está a nossa tripulação técnica, o comandante Eric e o copiloto Domingues. Bom dia, comandante! Bom dia! Tudo bem com o senhor? Tudo bem, tudo tranquilo. Olha, em primeiríssimo lugar, eu quero agradecer a sua espontaneidade, a sua cooperação, porque o nosso canal, Aviação Sem Mistério, ele é um canal de cunho cultural e educativo, para que a gente possa trazer para as gerações futuras todo e qualquer material sobre aviões clássicos, principalmente, porque num futuro não muito distante, né? As aeronaves vão sendo aposentadas e vão sendo trocadas por aviões mais novos, né? E o 727 é aquele avião que, quando ele for aposentado para o merecido descanso, vai deixar saudade para todo mundo que já trabalhou com ele, né? Com certeza! Fala um pouquinho desse Cadillac para a gente, comandante! Bom, em primeiro lugar, é uma honra recebê-lo aqui para divulgar essa aeronave tão icônica, né? Que voa no nosso país ainda. Aqui é um dos últimos três aviões voando no Brasil, aqui na Total Leãs Aérea. Eu nunca imaginei na minha vida que teria essa honra de voar o 727. Começou em 2009, estamos até hoje aqui já. Parabéns, hein, comandante! Muito obrigado, parabéns! E é isso que você está vendo aí, é uma aeronave clássica, ainda nos moldes aí originais, que é muito segura, muito confiável, muito prazerosa de voar, dócil de comando. Extremamente útil, né, comandante? Muito útil e extremamente dócil de comando, com uma performance maravilhosa. Muito obrigado! O nosso amigo primeiro oficial é o Domingues, né? Domingues, tudo bem, muito obrigado aí, viu? Bem-vindo aí! Olha, eu que agradeço! A honra é toda nossa, nós temos 23.300 inscritos na Aviação Sem Mistério. É um canal pequeno, um canal humilde. Eu, a minha ferramenta de trabalho é só o celular, né? Mas o conteúdo é o que interessa, né? Então eu tenho certeza que os nossos inscritos vão se deliciar aí com cada segundo desse Aviação Sem Mistério aqui. Comandante, esse avião, ele tem motores de qual traço? Esse aqui nós estamos com, é um JT8D traço 15 Alfa. Ah, positivo! É, e são 15 mil libras em cada motor, então? Aproximadamente, aproximadamente. Não chega na 15, não, é 14.500 libras. Certo. Para a... Entendi. Entendi. Então se nós somarmos aí, vamos arredondar para 15? 45. 45 mil libras, né? Isso. Você vê aí, hoje um 737, vamos falar aí o NG, que é uma aeronave que eu trabalho, né? Ele tem aí, na média, 26 mil libras de imposto, né? Então com dois motores ele acaba tendo quase que a mesma potência desse aqui, né? Até mais, né? Até mais um pouquinho, né? É o avanço tecnológico do motor, né? Agora, o charme do trimotor é impagado, né? Aqui nós temos aqui os instrumentos de motor, aqui, ó. Eu digo mais para você, ô Samir, que nem todos os trimotores são tão bonitos quanto esse aqui. Ah, não. Tão bem desenhados. É verdade. E com uma... Uma linha tão linda, né? É verdade. O 727, ele tem dois tipos de piloto, né? Os que já voaram e os que voam, e os que querem de todo jeito um dia voar nele, né? Dizem que tem dois tipos de piloto no mundo, né? Os que voaram o 727 e os que desejaram voar. Desejaram voar, né? Poxa, eu imagino como é que deve ser o orgulho de vocês em trabalhar com essa máquina, viu? É. Um orgulho, mas uma honra. Uma honra, né? É um sentimento de respeito por esse avião tão bacana, né? O nosso voo de hoje aí, fala um pouquinho sobre o voo de hoje. Bom, a gente tá saindo aqui de Guarulhos hoje, às 4 horas, se tudo der certo, pra fazer o voo 5681, que é Guarulhos-Curitiba-Curitiba-Florianópolis, levando aí a carga dos nossos correios aqui, a gente trabalha por a empresa de correios e telégicos. Um voozinho rápido, que eu gosto muito, que faz a gente pensar rápido, tá sempre na frente da aeronave. Sim. A primeira etapa aí de no máximo 40 minutos, a segunda etapa 30 minutos, o que é muito legal, muito dinâmico aqui a operação. Ah, legal. Muito dinâmica mesmo. Então tá bom, eu não quero te atrapalhar aí nos seus preparativos, aí, cockpit preparation. Já tá tudo pronto, já. Que legal. O que que tem de eletrônica aqui, pra auxiliar vocês aí? Eu tô vendo ali que tem um climb digital, ali deve ter um T-Cass, né? Isso, temos o T-Cass aqui no nosso climb, no IVSI. Certo. E temos também aqui um FMS, acoplado ao autopilot. Isso que eu tô vendo aqui, ó. Pra quem é mais técnico aqui do canal, que conhece, essa aqui é uma versão um pouco mais simples do FMC lá do NG, né? Isso, isso. Do C3-C3, vamos dizer assim. Já tá acoplado ao autopilot. Nos permite fazer operações R-NAV1 e R-NP1. Ah, tá. Agora que eu tô vendo aqui, meu capitão, aqui do lado, aqui, ó, nós temos um navigation display, né? Isso, tá bem. Isso, tá. Então ali, todas as posições, ali, o desenho da rota, tá tudo desenhadinho ali, né? Integrado com o nosso... Integrado com o FMS. FMS com o radar meteorológico. Ah, tá. Quer dizer que ali também tem informação de meteorologia. Afirmativo. Que legal esse pacote, essa suíte eletrônica aí, vem trazer modernidade aqui pro 727, né? Ah, isso é bastante. Muito bacana. Ó, com o Jogos da metrônia do estado de aeronave. A saída foi a Zorda 2 Charm, é isso? Cabeceira 9 da direita. E agora, vamos lá. E agora, vamos lá.